Você está no canal Simpsons Gamer Simpsons Gamer Você está no canal Simpsons Gamer Esse canal é bom demais Fala galera, beleza? Simpsons Gamer com vocês Mais uma vez aqui no Clash Royale No Clash Royale galera E é o seguinte, nós vamos fazer duas partidinhas aqui Mas antes eu queria desejar a vocês um ótimo feriado de Tiradentes Dia 21 é Tiradentes, é isso mesmo Vamos lá então para o Clash Royale, vamos lá E é o seguinte galera, olha só Vou testar com vocês aqui um deck que eu montei de Spark Vamos ver se esse deck aí Eu não joguei nada, não gravei nada com o Spark que eu tirei recentemente Então eu vou testar aqui com vocês Vamos ver se eu consigo jogar com o Spark Eu não sei jogar com o Spark, vamos ver Vou tentar uma batalha amistosa aqui Vamos ver quem vem para ver se a gente consegue jogar com o Spark Isso, olha ali O Diogo que aceitou o tio Simpson Vamos lá, vamos tentar jogar com o Spark Não faço a menor ideia de como que joga com o Spark Eu vou tentar Vocês sabem que o tio Simpson é muito noob, né cara Mas eu vou tentar jogar do meu jeito Vou deixar aqui como a... Uai, não entendi qual que foi a dele Vou deixar o Spark como elemento surpresa Não sei se eu jogo o Spark agora, velho Eu não sei, eu não sei como que joga com o Spark Sério mesmo Eu não vou deixar o Spark como elemento surpresa, hein galera Vamos ver se a gente consegue jogar com esse Spark, hein Vamos lá, olha o meu gigante ali Deu uma arregaçada nela ali, velho Cara, e agora? Como é que eu paro esse executor aí? Fudeu o bicicleta, hein Vou deixar ele tacar lá no... Vamos ver Isso, paramos o executor Vou colocar um coletor de Elixir aqui Vou colocar um coletor de Elixir Vamos ver se dá... Rapaz, agora ferrou, hein Agora o trem azedou, hein Agora lascou, o que que eu faço? Não tem como Não tem como Não deu, não deu Não deu pra... Cara, ah, eu vacilei aqui Tô esperando o Elixir carregar e nada Vamos ver se eu consigo combar aqui o Spark agora Vamos ver o que que eu consigo fazer Eu acho que eu deveria ter jogado esse Agora eu acho que eu levo ali Ah, não acredito, cara É muito ruim o Spark, velho Muito ruim O Spark é muito ruim, cara Não consigo jogar com o Spark, não Olha isso Não tem lógica, não, meu Não, o Spark é ruim, cara Não dá, eu não consigo jogar com o Spark Eu não consigo jogar com o Spark Não consigo jogar com o Spark Não consigo jogar com o Spark Meu Spark não deu um tiro, cara Não sei jogar com o Spark Não consigo jogar com esse deck aqui Não consigo Não consigo jogar com o Spark Vocês viram, né Não deu certo, não consigo Spark não é minha praia Vamos jogar mais um, então Com o meu deck boladão lá Que é o deck que eu tenho jogado E tem dado sorte Esse daqui, ó Esse daqui de golem Vamos lá Vamos mais um, então Aqui com a galera no Amistoso Só que agora eu vou com o meu deck de golem Tá lá Já vou matar aquela princesa dela ali Pra não me encher o saco, né, velho Vou tentar combar aqui Atrás do Do golem Lá vem a cavalquíria Vamos ver o que que rola ali, cara Jogou o cemitério Pra tentar parar ali O golem Aquela princesa Tá me atrapalhando Vou matar ela também Pronto, matei a princesa ali Vamos ver o que que rola ali, hein Estamos lá pro rei, ó Em cima do rei dele Tá, esse deck É que realmente ele funciona Bem melhor do que o outro Dá pra tentar até levar o rei dele Direto agora, hein Opa, não vai dar, não Não vai dar Caramba Cara, ele vai levar a minha torre, meu Não levou, não Não levou Lá vai eu com o golem Eu vou esperar Eu vou aproveitar que ele vai Ele vai gastar as tropas dele Tudo aqui Pra proteger do golem Eu vou tentar ir pra cima do rei dele Vamos lá Aí, vamos lá Vamos ver se vai Ih, cara Ele tinha valquíria ali, meu É muito suicida Esses ataques assim também, né, cara Esses ataques são suicidas Não dá pra fazer esses ataques Ih, rapaz Ele vai levar a minha Caramba, olha isso Cara, olha isso, meu Cara, ele tá quase levando o meu rei Cara, ele levou o meu rei Ó, me levou a minha torre, cara Levou a minha torre Caramba Ele tá tentando se proteger ali Ó De qualquer jeito Cara, não vai dar, meu Olha isso Cara, essa princesa é chata, hein, velho Agora, agora leva Não é possível Aí, ó Tá bom, é É, eu joguei mal, hein Eu joguei mal Se eu tivesse concentrado mais Teve um probleminha aqui no PC Na hora que eu tava gravando Mas eu vou fazer a edição e corto É isso aí, galera Se gostou, deixa o like no vídeo Não se esqueça de inscrever no canal E é nóis Valeu Deixa o seu like aí Se você viu até aqui É porque tava legal Deixa o seu like aí Compartilhe o vídeo E se inscreva no canal Tchau 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 Tchau